Ezequiel, capítulo 25 Tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Versículo 17 Saindo do contexto de Israel e dos juízos divinos sobre o seu povo rebelde, o Senhor passou a declarar por meio de seu profeta os juízos que sobreviriam às nações inimigas de Israel. Mediante a zombaria de Amon, o desprezo de Moab, a atitude vingativa de Edom e da Filístia com relação à casa de Judá, Deus revelaria o seu poder de justa vingança, de forma que esses povos reconhecessem que o Senhor é Deus. A vingança do Senhor jamais excede os limites de sua misericórdia e jamais minimiza a aplicação de sua perfeita justiça. Não pode ser comparada à vingança humana, pois que esta é impulsiva e movida pelo ódio. Desprovido de qualquer recurso material e com aparência simples, Elias foi o atalaia de Deus em tempos de completa apostasia. O rei Acabe havia se tornado uma marionete sob a regência de Jezabel, uma rainha má e terrivelmente idólatra. Ao profetizar contra a nação e declarar o período de seca que assolaria a terra, Elias expôs a situação da nação eleita, espiritualmente seca e sem vida. Como as nações pagãs referidas no capítulo de hoje, há grande perigo quando existe amálgama entre o povo de Deus e aqueles que não o servem. Foi assim, quando vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Gênesis capítulo 6, versículo 2 Que a maldade se instalou em cada coração, de modo que o dilúvio foi o triste fim da insensata escolha. A vingança do Senhor, ou o juízo divino, não existe como uma forma divina de descarregar a sua ira sobre a humanidade, nem apenas como um meio de ferir os que não o agradam. A ira de Deus é uma reação final diante de oportunidades reiteradamente rejeitadas e um freio celestial para a maldade. Antes do dilúvio, houve cento e vinte anos de misericórdia. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, houve longo período de graça. A seca em Israel também foi tempo dado à reflexão e oportunidade de arrependimento. Mas não houvesse acontecido o dilúvio, ou as cidades ímpias permanecessem em sua iniquidade, ou Israel não houvesse sentido os resultados da desobediência, e muito provavelmente a nossa existência estaria comprometida e não teríamos os fiéis registros de que o Senhor é Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 39 Há um Deus no céu que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Quer o homem rejeite ou aceite as suas promessas, elas continuam sendo fiéis e verdadeiras. Com sua destra poderosa, Ele governa toda a terra, mas há somente um lugar que Ele permite a escolha do governo. O nosso coração. Como um nobre cavalheiro, Ele pede permissão para entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Desde a proclamação da primeira promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15 Os filhos de Deus aguardam o dia de sua redenção. E às nações da terra tem sido proclamado o Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 Logo, toda a terra será abalada pelos juízos finais de um Deus santo e justo. No término deste tempo oportuno de graça, o Espírito Santo apela à consciência de um mundo que tem sido manipulado pelas Jezabéis modernas. A nossa mente não pode entender as coisas espirituais e ouvir com clareza a voz de Deus enquanto estiver sendo bombardeada com as influências deste século. Novelas, filmes, séries, desenhos e até propagandas são as cartilhas da escola de Satanás para o controle da mente humana. Como povo do advento, não podemos permitir que a nossa vida seja vista como o Judá foi vista por Moab. Eis que a casa de Judá é como todas as nações. Como discípulos de Jesus, somos chamados a ser diferentes, a andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6 Salmo 91, versículo 7 e 8 Vigiemos e oremos Um feliz sábado, discípulos de Jesus Rosana Garcia Barros